Olá meus bonitos, minhas bonitas, você sabia que já pode submeter a sua proposta de compra de ações no Banco Bai? Fala para vocês Milton Balov, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e dê um like no vídeo porque esse é o único canal angolano que te mostra na prática a forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Mas hoje nós vamos falar dos ativos públicos do Banco Bai disponibilizados, pois é, o Banco Bai no dia 16 de maio de 2022 abriu a proposta de venda de ações públicas em geral, todo mundo hoje pode fazer uma proposta de compra de ações no Banco Bai e isso graças ao novo programa do governo, a PROPRIV, um programa de privatização de ativos do Estado, gerido pelo IGAI pois é, o IGAI. Se eu maximizar aqui para vocês verem melhor ele diz aqui, nos termos do disposto de decreto presidencial 250-19 de 5 de agosto que aprova o programa de privatizações 2019-2022 PROPRIV e do despacho presidencial número 201-21 de 23 de novembro O IGAP, o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado vem tornar público o lançamento de uma oferta pública de venda de ações ordinárias estruturais e nominativas representativas de 10% do capital social do Banco Bai Exatamente isso que você... e quem quiser tem aqui os documentos que eles especificam mais O que é que esse programa... para que foi criado esse programa? Para desvincular as coisas, para não deixar todo o poder de negociações no Estado Vê o que é que o Banco Sol diz O programa de privatizações PROPRIV visa reduzir a... eu vou maximizar Não sei se conseguem ver melhor Está aqui O programa de privatizações PROPRIV visa reduzir a intervenção do Estado na economia E tem por objetivo promover o fomento empresarial Entendeu? Não é? Todas essas empresas que estavam sob jurisdição do Estado Podem agora, de algum modo, ganhar o intervênio de pessoas singulares De empreendedores particulares Pois é Todas as outras grandes empresas podem ter participação de singulares Hoje você, um empreendedor, pode ter ações do Banco Bai Pois é E lembrando que o Banco Bai está a vender 10% do seu capital social Sendo que 8,5% é da Sonangol 8,5% é da Sonangol E 1,5% é da Indiama Totalizando 10% É possível você, a partir de 17.200 quanzas, fazer uma proposta de compra de ações Lembrando que isso ainda não é uma compra É uma proposta de compra de ações Essa proposta de compra começou no dia 16 de maio de 2022 E terminará no dia 27 de maio de 2022 Volto a dizer É uma proposta de compra de ações no Banco Bai Quando você submeter a tua proposta de ações Que pode ser feita com 17.200 ou 20.640 quanzas Isso mesmo Você que quer ser um dos representantes Ou melhor, ser um dos investidores do Banco Bai E tiveres 17.200 quanzas Podes começar a fazer a proposta de ações no Banco Bai E o que é que eles vão fazer? A partir desse 16 de maio de 2022 Até 27 de maio de 2022 Vão ver o número de propostas feitas E essa proposta pode aumentar ou reduzir Eles vão ver a demanda Lógico que se a demanda for maior A proposta pode aumentar Eles podem aceitar ou não a sua proposta Exatamente isso que você ouviu Então essa proposta começou 16 de maio E vai terminar 27 de maio Se você quer fazer a sua proposta Faça agora Mas lembra que antes de fazer a proposta Tu precisas ter uma conta custódia Pois é Precisa ser cliente do Banco Bai E ter uma conta custódia Para quem não sabe o que é uma conta custódia Vem do fervo custodiar É algo como guardar Proteger A sua conta custódia permite A compra desses ativos Ver os movimentos, as transações na bolsa de valores Então tu precisas ter uma conta custódia Eu não sou especialista Relacionado à bolsa de valores Mas inicialmente tu precisas ter uma conta custódia Pois é E tu podes fazer tudo isso A partir do seu aplicativo no Banco Bai A partir do seu aplicativo no Banco Bai O vídeo a seguir vai mostrar o processo De você fazer a sua candidatura no Banco Bai Ou melhor A sua proposta de compra de ações para o Banco Bai Fique atento Aceda ao Bai Direto e no menu selecione investir Selecione oferta pública ações do Bai Em seguida clique em iniciar subscrição Indique o preço e a quantidade de ações pretendidas Pode previsualizar o custo da operação clicando em calcular comissão Leia aceitas condições e pressione avançar Confirme se os dados estão corretos e clique em validar Insira o código recebido por SMS e pressione validar E pronto! Proposta submetida E isso tem poder ir para descobrir se ações correntes Seguindo lá, em seguidas E a sua udah Você tem o único e-mundo Inqueren E um mundo E um mundo Obrigado.